O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, virou réu na justiça eleitoral. A justiça denuncia, a denúncia do Ministério Público, Alckmin, do PSDB paulista, vai responder por Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação é baseada nas investigações da Lava Jato no Estado e se refere a campanhas de 2010 e 2014. Em nota, os advogados de Alckmin afirmam que será uma oportunidade, até agora negada, para que o ex-governador se defenda e prove a improcedência das acusações e que ele nunca praticou atos de corrupção em 40 anos de vida pública. Já o juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, suspendeu a ação em que o senador José Serra se tornou réu. O juiz foi notificado da decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que ordenou a suspensão das investigações que correm contra o senador do PSDB paulista, também na Lava Jato.